Meus jovens, estamos aqui em Vila Garça Branca, na correria, Mato Grosso. Homemzinha Branca de neve, não para, rodando. Foco no Rondonense da Rodagem aqui, Jaduinho. Foco, 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 foco. Rondonense da Rodagem, abriu mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na correria como sempre, não pode parar o momento. Dando continuidade no vídeo anterior e na correria como sempre, né? Estamos em Garça? Não. Vila Garça Branca. Vila Garça Branca, meus jovens. Acompanha nós nesse vídeo, que esse vídeo vai estar interessante. Esse vídeo vai estar chegando na cidade, alto garça e correria como sempre, pode parar o momento, foco. Simbora! E aí 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 Se inscreva no canal. Vamos ver, meus jovens, essa pracinha aqui do Alto Gárcio. Tem uns dinossauros, olha aí. É doido, meu pô. 8h38, aqui é fresquinho, aqui não é tão calor não, meus jovens. Olha o bichão, meus jovens, olha o bichão, meus jovens. Olha o bichão. E aí? O que você achou desse bichão? Vamos montar nas costas dele e sair andando. Então vai lá, trepa lá então. É alto. Vai lá, moço. Olha o dedo do bicho. Cabe a tua cabeça dentro do bicho. Aí, meu pô. É doido. Olha a cara disso, meu picho. Olha a cara disso. Hã? Quem tem medo do dinossauro? É do... Aqui é o portal, meus jovens, ó. Aqui tá com a luzinha. Aqui tá o, ó. O vale do dinossauro. Vem conhecer o vale do dinossauro. Ah, achei que ela tá encantada. Vamos ali, vamos ali conhecer mais o parque, ó. Qual dinossauro você botou? Vamos aqui ver o nome da frente da cidade. Qual dinossauro é mais bonito? Hã? Qual dinossauro é mais bonito? Rapaz, aquilo ali é fita cacete a cabeça daquilo. Aí, meu pô. Eu amo alto garças. Então, esse vídeo é especificamente pra quem quer conhecer mais dos dinossauros, aprender mais e se aprofundar mais nos estudos. sobre dinossauros que existiu na Terra. Então, vocês vão pausando e vai lendo essas esses... Ó. Obrigada, de maior variedade de dinossauros. Ó, o fim do dinossauro. Pô, volta 65 milhões de anos. Fim do dinossauro, né? A catraça que matou mais de 75% toda a vida. A descoberta... O maior dinossauro é esse aí, ó. É, o maior dinossauro. Fui encontrar na região de Uberaba. O maior dinossauro foi encontrar. Esse aqui é cabuloso, hein? Esse aqui é cabuloso, hein? Olha aí. tem o nome deles ali ó senhores pai a vamos ver aqui mostrar para os inscritos se você é bom de ler ó pausa o vídeo pausa o vídeo e lê com o rondonês da rodagem só traz informações top para vocês ó lê ai meu povo pausa o vídeo e efetua a leitura quem quiser saber mais agora vamos ver esse aqui é cara chata esse aqui a cara dele é rapaz que bicho é esse cara triceratops esse é o triceratops pai esse bicho é bruto hein meu povo olha o tamanho disso ó se vocês quiserem ler ó meu povo ó só pausar o vídeo e efetuar a leitura tá bom meu povo vamos lá ver mais esse aqui é o carnotauro ó olha esse aqui esse aqui é cabuloso esse aqui é cabuloso carnotauro é doido doido e cadê o dinossauro vamos olhar o dinossauro vou olha meu povo só efetuar a leitura para quem quer saber mais dos dinossauros ó o dinossauro é esse aqui é da mãozinha pequena né é tem mais tem mais todos eles tem vamos ver esse aqui esse aqui é cabuloso esse aqui esse aqui é cabuloso olha a cara dele meu povo ó moçauro piquinonemossauro piquinonemossauro isso é piquinonemossauro nossa senhora o randonês da rodagem consegue piquinonemossauro randonês da rodagem não consegue ler esse nome desse dinossauro não meu povo bora lá vamos mostrar o outro para vocês esse aí é diferente ele é meio diferentinho mesmo ó e agora aqui esse esse é cabuloso hein esse aqui é cabuloso ó olha o rabo dele o rabo dele tem duas bolas no rabo agora vamos ver aqui aí meu povo só informação e história para vocês ó só passar o vídeo e ler é esse bichão aí meu povo ó vou filmar ele de frente para vocês verem aí meu povo esse aqui meu povo é estranho a cabeça dele né meu povo rapaz esse aqui é estranho a cabeça dele agora vamos ver o que tem a garra né Jasmine esse aqui tem a crista em cima é esse tem a crista em cima ó olha como é que é isso meu povo ó vou filmar a frente dele para vocês verem aí ó esse aí ó ele é desse jeito ó tá vendo meus jovens meus jovens vamos efetuar a leitura aqui ó espinossauro acho que é isso aí mesmo quem quiser ler só pausar o vídeo e efetuar a leitura meus jovens até os caminhão aqui ó é dos dinossauros ó rapaz agora vamos ver a outra espécie olha esse é o mais bonito isso aqui a cabeça dele é comprida hein vamos ver a especificação dele vamos ver a outra espécie vamos ver a outra espécie esse aqui é cabuloso hein olha a altura da cabeça disso manete de sal manete de sal ó quem quiser só pausar o vídeo e efetuar a leitura e aí esse é o bonito esse é aquele ali ó meu Deus ainda tem mais outro ali ainda é olha esse é comprido a cara hein o pescoço dele é o pescoço dele é comprido agora vamos dar uma olhada nesse aqui meu vovó meus jovens olha esse aqui esse aqui tá a cabeça meio estranha né esse tem de sal esse aqui tá a cabeça meio estranha ó esse tem de sal olha como é que ele é meu vovó esse é o mais bonitinho que é lá ó olha o rabo dele meus jovens refeitou a leitura olha rapaz 148 milhões de anos atrás meu Deus do céu esse bicho é bruto hein agora vamos vamos ler as leituras aqui ó olha meu vovó olha isso só pausar o vídeo e efetuar a leitura pra vocês entenderem mais dos dinossauros né olha esse bicho tá aqui ó olha meu jovem mandou dentro da rodagem só informação top pra vocês ó olha isso só pausar o vídeo e efetuar as leituras olha olha aí meu jovem rapaz as pegadas olha o tamanho das pegadas isso é grande e esse aí esse é o mais cabuloso que eu acho esse é o voador esse é o mais cabuloso que eu acho esse é o voador né é esse aqui é o mais cabuloso o mais cabuloso que eu acho é esse aqui vamos efetuar a leitura ó ó esse é o mais cabuloso e essa é o mais cabuloso mais cabuloso acabou? o que aquele mais qual? ainda tem mais um aqui ainda que tem um chifre pra trás esse aqui tem um chifre pra trás meus jovens ó isso também é cabuloso hein esse é o mundo dos dinossauros e a gente roda o Brasilzão aí na correria roda o Brasilzão